Será que há muito tempo O mundo já girou mais devagar Será que tudo era mais lento Até o tempo ia gostar De não estar sempre atrasado Correndo atrás de algum lugar O tempo deitado numa rede Deixando o tempo passar Ai, 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 ai Deixando o tempo passar Ai, 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 ai Deixando o tempo passar Será que o mundo...